Para encerrar a nossa participação do SINDAC junto a esse congresso e depois de uma palestra de uma charla maravilhosa que ouvimos agora eu gostaria de dizer que todos nós somos sobreviventes de alguma forma porque praticamente todos os dias estamos sendo atacados por pessoas que não entendem da aviação e tendem a ter uma imagem errada da nossa aviação. É por isso que esses congressos vêm trazendo cada vez mais o conhecimento, a qualificação e principalmente o fortalecimento dessas entidades, a ANEPA, FEARCA e SINDAC que com certeza essas instituições sempre serão o nosso porto seguro. É essas entidades que irão sempre defender a nossa atividade. Para encerrar a nossa participação, eu gostaria de me lembrar de uma frase do nosso amigo Thelma Dutra que encerrou também um congresso há uns anos atrás, que era mais ou menos assim que nós todos estejamos unidos com os princípios da liberdade e juntos com os versos de Martim Fierro. Essa foi a palavra de Thelma Dutra para finalizar. Aplausos. 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 Obrigada.